Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal do Silvoproso que está chegando de paraquedas aqui. Convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos aqui na mão. E olha que legal que eu trouxe aqui hoje. Uma bebê reborn caseira novamente aqui no canal. Para quem não conhece ainda, tem uma playlist recheada de bebê reborn com muitas ideias para vocês também se inspirarem, para vocês se divertirem nos vídeos. E hoje eu trouxe essa fofucha aqui, que está muito divertida. Olha essa caixa, que capricho pessoal. A mamãe produção, que é minha mãe que produz tudo aqui, como eu sempre explico nos vídeos. Que linda, temos a Mônica e teu nome cheguei. Temos aqui os dadinhos rosa, teu macinho aqui. Então vou mostrar todos os detalhes para vocês e continuem aí a assistir ao vídeo. Então vamos lá, que eu vou começar abrindo aqui. Temos o macinho rosa. Estou muito ansiosa para mostrar para vocês pessoal, então vamos lá. É um, dois, três, e vamos. Nossa, aqui dentro, aqui dentro tem muitos pacotinhos para me abrir um por um aqui. Primeiro eu vou estar mostrando esse aqui. Nossa pessoal, que charme que temos aqui, que delicado. Temos esse papel aqui. Olha, o lacinho é de renda. Que coisa mais linda. Então eu vou estar abrindo aqui agora e vamos ver o que temos aqui, uma mensagem. Ah, que fofura. E aqui tem uma mensagem falando. É tão emocionante ter nosso bebê em nossos braços. Que linda. Pessoal, o desenho, que fofo. Que capricho, cheio de estrelinhas. Aqui tem vários pacotes, muita coisa para abrir esse vídeo, pessoal. Para quem, meninas, para vocês que gostam aí de ver a Jave do Bebê Ribona aqui no canal. Então vamos lá. Nossa, olha esse outro pacotinho. Que fofa. Temos um bebezinho desenhado, as estrelinhas. E agora eu vou estar abrindo aqui. Então vamos ver a surpresa aqui. Nossa, e aqui temos o bico. Que bonitinho. É todo laranja, é amarelo. Lidinho aqui é onde eu vou colocar. E temos aqui outro pacotinho. Que charme. Cada um mais bonitinho do que o outro. Está abrindo aqui para o que tem dentro. Vamos ver. Nossa, que bonitinha. E aqui temos a pantufinha, pessoal. Que bonitinha. Eu vou mostrar para vocês de perto. Que gracinha. A pantufinha. Olha, vermelha. Os olhinhos aqui, um sininho. Que fofa. E veio aqui dentro dessa embalagem aqui, ó. Que eu amei também. Vamos para o próximo. Que está muito divertido. Essa surpresa aqui. Nossa, que temos outro pacote. Esse aqui é maior. Temos dois bebezinhos desenhados. Uma garotinha, garotinha. De vestido. Pronto. Vamos lá. Que legal, pessoal. Aqui a minha mãe fez desse jeito. Como é caseiro. É uma chuquinha. E aqui é bem legal. Tem esses desenhos aqui. Aqui tem as medidas. Aqui em cima. Onde vai dar para o bebê tomar. Muito legal. Muitas coisas legais aqui dentro. E tem mais pacote. Não foi só aquilo aí, nossa. Uma que está recheada de surpresinhas caseiras. Da nossa bebê. Então, vamos para o próximo. Tem o significado que está desse pacotinho aqui. E é bem legal, pessoal. O significado desse bebê. É como se estivesse saindo da barriga da mãe. Ele abrindo o zíper. É muito, muito legal. Então, vamos lá. Que eu vou estar abrindo aqui. É algo grande, ó. Um pouquinho pesado também. Que bom. Isso aqui é uma caixinha de música. Que é para poder colocar no berço da bebê. Quando ela estiver chorando. Que gracinha. Olha que bonitinho. É um passarinho. Aí abre assim. Faz assim. E escuta a musiquinha. Olha vocês verem. Aí, já quando estiver no berço. O bicho vai chorando. Vai colocar lá para ela escutar. Os próximos pacotinhos. Temos esse outro aqui. Que é um bebê. Olha esse desenho aqui também. Que legal. Ah! E aqui temos uma caixa. Nossa! Que desenho legal. E bonitinho também. Aqui tem um bebezinho virado. E o nome aqui está escrito. Falta descartável. Pessoal, olha os meus desenhos. Que minha mãe fez. Aqui tem a setinha indicando aqui. Onde abrir a caixa. Eu vou estar abrindo e mostrando tudo para vocês aqui. Os detalhes. Observe os detalhes. E comenta aí abaixo. O que vocês estão achando desses pacotinhos. O que vocês estão achando da surpresinha. Isso é super importante para a gente aqui do canal. Tcharam! Tcharam! Tudo bem organizadinho. As fraldas aqui dentro. Que legal, meninos. Vamos para o próximo agora. Que temos outro pacote aqui. E agora temos esse outro aqui. Que é um saquinho de presente. Vamos lá. Um lacinho de charme aqui. Dourado. Essa bebê aqui me toda está trichada também. Igual as outras do canal. Então vamos lá. Aqui. Nossa! Que lindo, pessoal! Temos a manchinha da bebê. Que linda! É muito fofa. Olha que legal. Aqui tem uns elefantinhos. Olha o detalhe. Nas bordas. Que legal. É super macia. Nossa, pessoal! Essa daqui. Essa bebê veio toda caprichada. Toda estilosa no canal. Então antes de mostrar o bebê. Ainda não é o momento. Tem mais dois pacotinhos para me abrir. Nossa! Pessoal, olha esse pacotinho. Que gracinha. Temos aqui a bebezinha dormindo. Que fofa. Que esse vídeo aqui está um charme. Vamos lá. Nossa! E aqui. Que legal! Que fofa que temos. A naninha da bebê. Que fofinha, pessoal! Olha para vocês verem o detalhe. Só observa o detalhe aqui. A toquinha. O negócio de sorvete. O lacinho. A naninha dormindo. O bracinho. Que coisa fofa! O corpinho dela assim. É molinho. Porque é para o bebezinho ficar assim perto. Assim para dormir. É como se fosse uma fraldinha. Para o bebezinho cheirar antes de dormir. E agora. O último pacote. Aqui tem um ursinho. Na lua. Que bonitinho. Ah! E aqui eu vou explicar para vocês. O que que é. Mas é muito legal. O que vem nesse bebê ribode caseiro aqui. É um livro didático. A mamãe. E ficar lendo para bebê. Você ensinar. E aqui tem a capa. Que legal. Tem o castelo. Tem aqui a árvore. Tem o sol. Os passarinhos didáticos. Tem os lacinhos aqui. E agora eu vou estar abrindo para vocês. Para os capítulos aqui. As páginas. Nossa! Que interativo. Aqui temos o solzinho. Entre as nuvens. Nossa! Aqui também temos a lavanderia. Que é a máquina de lavar. A solta o clima e as estendidas da bebê. Aqui tudo para educar ela. Mostrar ela aqui. Aqui tem os botões. E o que que é legal também. Tem as flores aqui. Nossa! Olha essa outra página. Aqui temos o peixinho. De que tem os botãozinhos também. E temos aqui também o jogo da velha. Com coraçãozinhos e flores. Tudo para quando a mamãe mostrar a bebezinha. E brincar com ela. Que divertido que ficou esse livro. É a hora de revelar a nossa bebê reborn caseira. Graças a Deus trouxemos mais um aqui no canal. E o canal só está que enche de bebê reborn caseira. Então já conheço a playlist que eu estou deixando no Instagram. Na descrição se você está acessando. Para quem não conhece o canal. Agora eu vou estar mostrando o bebê aqui dentro. É o momento pessoal. Nossa! E olha o tamanho dela. Olha para vocês verem aí. O tamanho desse bebê que ficou aqui. O lixinho que ficou isso aqui. Então agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Vamos lá. Nossa! Olha a roupa aqui. Tirar devagarinho aqui. Observe esse detalhe dessa roupa pessoal. Que divertido. Olha isso. Tudo cartunha. O macacão ia ler enorme. Olha para vocês verem. Pesada também. Vamos lá. Para mostrar o rosto. As mãozinhas dela aqui. Minha mãe também fez uma pintura. A mão dela aqui. Eita lá em baixo. Pegar aqui. Olha o detalhe do cabelinho. Olha que fofa. E aqui temos o brinquedo de flor. Que delicada pessoal. O macacão combinando com a tiara da cabeça. Para vocês verem que é vermelho. Com lacinho. Cabelinho que lindo. Minha mãe já mostrou aqui no canal. Como põe esse cabelo na bebê riborne caseira. Se vocês querem. Entre aí também. Para dar uma olhada. E olha aqui atrás pessoal. Como ficou esse cabelinho. Olha a roupa. O macacão. Que bonitinho. É tudo cartun. Que desenhos legais. Nossa. Está muito estilosa. E agora eu vou mostrar o rostinho para vocês. Como ela é. Tcharam. E temos a nossa princesinha aqui. Olha a carinha dela. O olhinho azul. Que fofa que ficou. A pinturinha do rosto também. Olha que linda. Que ficou esse bebê riborne. E ela é pesada pessoal. Ela é grandinha. Para vocês verem. É uma bebezona. Se vocês pudessem pegar. Vocês iam ver o que eu estou falando. Olha isso. Quando eu faço a rotina dela. Vocês vão acompanhar tudo certinho. E agora eu vou estar colocando o bico de nela. Para vocês verem o look completo. Vamos lá. Que fofa. E aqui está ela de bico. Toda estilosa e bonitinha. Aprende para vocês no canal. Mais uma galhotinha aqui no canal. Se vão para a loja. E olha como ela ficou. Ela limpei. Olha para isso. Os detalhes da roupa. O detalhe do cabelo. Para vocês verem. Como ficou bem colocado o cabelo. O lacinho. E é muito bonitinha. Infelizmente. Chegamos ao final do vídeo. E aqui está toda a surpresinha para vocês. Eu espero. Meninas. Que vocês gostaram desse vídeo. Que gostaram da surpresa. Das ideias aqui. Comente aí abaixo. Se vocês querem a rotina dessa bebê. Da manhã. Da tarde. Da noite. Que a gente está com muitas ideias aqui. E vocês podem mandar sugestões também. Que a gente vai estar tudo anotando aqui. Tá bom meninas? Então é isso meninas. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.